100 reais, eu consigo comprar roupas gangster, ficar chique e confortável E ainda sobra 50 pra eu chantagear vocês em troca do like Vai, aceita, você pode comprar um Brawl Pass com esse dinheiro, toma Obrigado, passa o like Mas a pergunta é, o que eu consigo fazer com 100 reais do Brawl Stars? Existem duas situações O que eu consigo fazer com 100 reais em uma conta maximizada Que tem todos os Brawlers liberados, poderes de estrela e acessórios Tipo a conta aqui do Lucão E a outra situação, uma conta iniciante Eu disse nada, zero Brawlers, nada, nada O que conseguimos pegar com 100 conto no Brawl Stars? É claro, apoiando o Lucão na loja do game Com 100 conto, nós conseguimos pegar uma oferta de 20 mega caixas e 200 gemas E o que vem numa conta maximizada? Comprando a oferta, 200 gemas, mega caixas Pra ter uma ideia, 7 itens numa conta maximizada é uma loucura O que que tá vindo nessas mega caixas, Lucão? Tá vindo engrenagem, sucata, pontos de poder e muito mais Pra deixar uma conta maximizada com engrenagens full Você precisa de muita sucata E muita Eu tô falando, eu não tô falando pouca não Tô falando muita engrenagem Cada mega caixa aí, clã, tá vindo em torno de o... Vamos dizer assim, 0,5 engrenagem Porque tem caixa que você não abre, tem caixa que vem Tem caixa que não vem, tem caixa que vem em duas Negócio é louco 20 mega caixas numa conta que é praticamente maximizada Não tem tanta graça a assistir Então vamos acelerar isso na velocidade da luz Oh my goodness Bom, 100 reais deixou a minha conta basicamente assim Eu tenho alguns Brawlers de poder 10 e a maioria poder 9 E quase todos não tão nem na metade do poder 10 Ou seja, 100 contos na minha conta não dá pra fazer nada, 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 nada Mas agora nós vamos pra situação de número 2 O que dá pra fazer com 100 contos em uma conta iniciante? E pra isso eu vou utilizar o Jutsu Invocações de Irmãs Pra invocar a minha irmã que tem uma conta iniciante Jutsu Invocações de Irmãs 100 reais na conta de um cara que já tem praticamente tudo Não dá pra liberar muita coisa E pra isso eu trouxe ela E na conta dela não tem praticamente nada E a gente vai ver o que 100 reais dá pra comprar na conta de uma iniciante É, mas por que que na minha conta não tem nada? Que eu só perco a minha conta e eu acabei de criar uma conta É a terceira vez que a Ana Júlia perde a conta dela E dessa vez ela não vai perder porque eu anotei a conta dela em todos os blocos de nota desse meu computador É o seguinte clã, nós vamos gastar 100 contos na conta da Ana Júlia Tamo aqui dentro do game na conta da Ana Júlia Qual é o teu brawler lendário favorito, Ana Júlia? Brawler lendário favorito? O Sandy Porque ele é muito feliz de comigo, ele só dorme Ela dorme até o meio dia quase todo dia Ai que mentira, porque agora eu estou formada Começou com a mentira, começou com a mentira aqui Eu não trabalho, não faço nada, eu posso dormir Ela igual vocês, claro O lendário favorito dela é o Sandy E a gente vai gastar 100 reais aqui comprando essa oferta de 110 reais Vai me dar os outros 10, cadê? Não tenho Tá, apoiando o Lucão na loja Que é o mínimo que todo mundo aqui nesse canal pode fazer Lucão na loja do game Beleza E agora tu tá preparada, né Júlia? Preparada, vamos abrir Tá, pode clicar ali no 110 É meu cartão que tá cadastrado, não é o teu Compra realizada com sucesso Chegou a grande hora A gente vê o que 100 reais dá na conta de um iniciante Pode ir clicando Mega caixa Vamos abrindo as mega caixas aqui, Ana Júlia Três itens Caramba, numa conta iniciante vem três itens Vai abrindo A galera gosta de ver cortando o giro, abrindo muito rápido É, é pra abrir rápido É, algumas caixas, outras nem tanto Pode ir Ó, já vai liberar o teu primeiro brawler É ele preferido Ah, eu gosto desse Tu gosta do lutador? Gosto Ah, então tá Primeira, já liberamos um brawler na contagem, hein editor Vamos pra segunda mega caixa Até então Mais de abril É, e barley Beleza, vamos pra terceira Eu vou abrir aqui, ó Já vou liberar mais outro brawler A conta da Ana Júlia é um pouco Tô colocando um pagodinho pra gente Não é um pagode? Ah, tu é pagodeira? Isso aí é um mexicano Mexicano Vamos continuar abrindo caixa, galera Já liberamos dois brawlers O negócio tá maluco aqui Vamos pra próxima mega caixa Que eu acho que aqui a gente vai liberar bastante coisa É, eu lembro que eu vou abrir a caixa dele Então pode abrir aí Que tu acabou de liberar a pelerona Pelerona Ela fala palavrão em tudo, sabia? Sério? Sério? É má educada essa daí, velho Vamos lá Eita, mais uma A pirata Penny Penny é pirata Ela é viciada em guardar dinheiro Sete itens, Ana Júlia Vai liberar dois brawlers numa caixa só Beleza Ó, dois brawlers Ai, vai vir lendário Vai vir um cento A rosa Beleza Quatro brawlers já liberados E O Ash, Ana Júlia A raridade dele agora é mítica Ou seja, muito difícil Tu acabou de liberar um brawler muito brabo Caramba, esse é um dos brawlers mais fortes do jogo Tá mais difícil de conseguir É, um dos mais difíceis Realmente, o Ash tá muito forte Vamos continuar aqui que eu não Eu não esperava dois brawlers numa caixa só Toma, toma Já que liberar o R Cem reais tá dando coisa, hein, clã Tá dando, hein, véi Vamos abrir outra aqui no estilo corte a giro Porque não liberamos nada Tá, a gente tem que ver até que nível que vai dar pra botar os brawlers Tudinho, vamos lá Abrindo, 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 abrindo Nada, nada Mais dois Vou abrir aqui Vamos ver se o Lucão libera Ih, meu Deus do céu Agora tá com um zika Essa cara aí, qual é essa cara aí? Não tá vindo mais nada Tu tem que liberar o Sand Temos que liberar o Sand, meu brawler favorito É, então A gente tem que liberar ele Mas eu vou pegar aqui o Spike do like Que sempre quando ele aparece A sorte é triplicada Vamos que vamos Rosa Jack Penny Não, de novo não De novo não Bota o oclinho Bota o oclinho Vai combinar Vai combinar com o Luke Ela é mais azarada do que o cão caramelo mais azarado É, é basicamente a maior azarada do canal Não, deixei o like no vídeo anterior do Luke Como tu fez um negócio desse? Tu tem coragem de falar isso na minha frente Parece que a Ana Júlia, ela caiu na zika dos sete anos de muito azar Nós gastamos todas as caixas com ela e foi basicamente isso que ela conseguiu E é o seguinte, clã Vamos analisar tudo bem analisadinho o que cem reais deu na conta dela Ela liberou um, dois, três, quatro, cinco, seis Brawlers Vai conseguir upar os Brawlers pra mais ou menos O Ash foi pro nível quatro A Jack vai pro um nivelzinho maior, ó Foi pro nível seis A Rosa vai pra que nível? Vamos ver que nível que ela vai Rosa foi pro nível cinco É, a maioria vai ser isso Cinco, seis Bom, a gente conseguiu fazer essa liberação na conta da Ana Júlia O Ash foi o Brawler mais OP que ela liberou Nós também vamos conseguir liberar o teu Brawl Pass Pra tu upar tua conta mais rápido Ó, que maneiro E outra Tu não tem os troféus suficientes Mas vai liberar o Bull É, o Brawl Pass é muito da hora Agora tu vai conseguir o Bull também Muito show Bom, galera Agora a gente pode jogar uma partida em dupla Eu com o Sandy e ela com o Ash no combate Galera A gente tá com uma dupla muito poderosa Já vamos começar quebrando essa caixa aqui, ó, Ana Júlia Ó, eu já vi que eu não sou nem boa Vem aqui, ó, vem aqui Eu vou lá no meio Vou lá no meio do mapa Pegar tudo Olha só que dentro da caixa aqui Eita, a treta tá toda aqui Vai, ataca ela Ataca ela Vamos, acaba com ela Boa Beleza Vamos quebrar aqui no meio Legal, legal A gente tá quebrando tudo Boa Ana Júlia Vai, vai Acaba com ela Vai, acaba com ela Vai morrer aí, Ana Vai morrer aí Cede aí Ó, os ratos Ó, tá revelador de Zé Moita, velho Boa, boa, boa Nossa, tá muito forte isso aí E eu tô dormindo aqui Joguei muito Joguei muito Tô dormindo aí na partida Ó, aqui tem outra caixa Já vamos pegar ela Vamos lá Estamos com oito cubos Essa partida lá Tu vai ficar na Moita, né, Júlia? Tu vai fazer a Moita? Ó, vamos pegar aqui, ó Fica escondida a partida inteira, família Vamos pegar aqui esse primo Pão 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 Vai, vou deixar pra ti Usa os ratos Já usa os ratos agora Pode usar Ele vai revelar Onde estão os nossos inimigos Vai Manda eles Manda eles Beleza Mandei A Júlia não me apedece, clã Ela é marrenta, velho Vai lá Pega lá aquela Anitta lá Pra gente finalizar essa partida Com chave de ouro em primeiro lugar Vai Beleza Nossa Muito fácil Ah, é? Muito fácil Fácil porque a gente tá com pouquíssimos troféus Porque É, o Lucas tá com zero É Se a gente tivesse com muitos Ela tava lascada Bom, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu, deixa o like Se inscreve Um abraço do Lucão Fiquem com Deus, clã Tchau